Foda quando eu lembro de quando era pequeno E quando eu passava fome Não tinha dinheiro, era sofrimento Mas um natal sem panetone Hoje é só piconha, whisky 12 anos Cortal de ouro estralado no peito Quando cês me ouvem, neguinho de smoke Prefeito preto Minha família também Meus pivete também Tá caindo as de cem de cem Maloca, visionário Minha família também Meus pivete também Tá caindo as de cem de cem Maloca, visionário Maloca, visionário Maloca, visionário É o DJ Comix, fudeu Moleia de São Paulo É Comix O moleque dos vídeos DJ Boy Nossa visão Nossa visão Foda quando eu lembro de quando era pequeno E quando eu passava fome Não tinha dinheiro, era sofrimento Mas um natal sem panetone Hoje é só piconha, whisky 12 anos Cortal de ouro estralado no peito Quando cês me ouvem, neguinho de smoke Prefeito preto Minha família também Meus pivete também Tá caindo as de cem de cem Maloca, visionário Minha família também Meus pivete também Tá caindo as de cem de cem Maloca, visionário Maloca, visionário Maloca, visionário É o DJ Comix, fudeu Moleia de São Paulo É Comix O moleque dos vídeos DJ Boy Nossa visão Pode avisar, pode avisar, pode avisar Vai lá, vai comer solta agora, hein Ó, ó É o funk da quebrada, carralho Barulhando tudo Obrigado, São Paulo